Olá, bom dia! O sol brilha desde cedo em todas as áreas de Mato Grosso nessa sexta-feira. A temperatura máxima em Rondonópolis de Jaciara será de 34 graus. Em Sinop chegará aos 36 graus. Em Cuiabá o tempo fica firme e as temperaturas devem variar entre 22 e 35 graus. Já no sudoeste do estado, em Tangará da Serra, a máxima será de 34 graus. A chuva nos próximos dias sobre a região centro-oeste ainda vai ser pouca. A chuva mais forte deve ficar acumulada sobre as áreas do Pantanal, onde os valores variam entre 20 e 50 milímetros. Tchau e bom fim de semana!